Segunda partida da final, 1x0 para Nino de Bonel Branco. O Luciano precisa ir ganhar para ir para a terceira partida. Não, não, não... O que é o ator, tem que ir campo ali do vaso? A minha, a brigadeira aí? Carozco, carozco, carozco! Para ele, porra! Para ele! Para ele, para ela, sabe, cara?